Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou Rafita Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo, mas antes de mais nada deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e eu acabei de desbloquear aqui ó, skin Rafa Nunes Militar, mano, skin completo. Mano, eu curti, velho, eu curti esse style aqui, mano, curti esse style aqui, nossa, vou usar no dia a dia isso aqui, mano, mas enfim, gente, enfim, queria dizer que a gente tá chegando aos 18 mil inscritos, mano, nem eu acredito, falta muito pouco. Na data que eu tô gravando esse vídeo, faltam 70 pessoas, 70 inscritos, 70 famils Nunes, 70 membros da FAMIL, pra se juntarem a FAMIL no caso, né, e mano, falta muito pouco, serião mesmo, eu tô ansioso, tô, sei lá, mano, 18 mil inscritos é muita coisa, gente, é muita coisa, nem eu, eu não acredito, mano, ainda que eu tenho 18 mil inscritos no meu canal, sei lá, mano, é um bagulho de doido se parar pra pensar, tá ligado? Comecei com mil, com dois mil, três mil, e assim, 18, e a gente tem a meta e o desafio, né, gente, de 20 mil inscritos até dia 1º de agosto, fazer um cosplay de Itador Yuji, né, vulgo Sukuninha, né, o rei das maldições, o Jujutsu Kaisen, se quem não sabe o que que é isso, né, vai no link da comunidade lá, e tem um vídeo explicando direitinho que é o desafio 20 mil inscritos, é um nome bem sugestivo, inclusive, mas enfim, tem que dizer que, mano, andei bem deprê por causa, sei lá, mano, por causa do YouTube, por causa da vida, daí eu parei com um pouco com as lives, tá ligado? Fui dar mais importância pra vídeo, gravar outras coisas, e enfim, eu fiz uma live ontem, você está vendo esse vídeo outro dia, e foi legal, mano, foi legal, foi o resultado que sempre deu bom, tá ligado? Então, vou ver se eu volto aos poucos com as lives, com os conteúdos, assim, né, porque eu bem feliz com os meus costos aqui no meio do vídeo, né, porque, sei lá, mano, vocês me fazem bem quando eu estou em live, tá ligado? É um bagulho que eu não sei explicar, e eu não sei porque que eu parei de ver, assim, como, gente, foi quase três semanas sem fazer live, mano, três semanas, eu estava fazendo live todo dia, uma doideira, gente, todo dia fazendo live, gravando vídeo, enfim, talvez por isso que eu dei uma parada também, né, porque tinha dado uma saturada, sei lá, mano, se eu baixar isso aqui, mano, meu Deus, deu, e daí, tipo, sei lá, mano, a gente precisa de um tempo, às vezes, pra gente, e é isso que eu queria dizer, né, deu, bem melhor, e, sei lá, mano, o importante é que eu voltei, estou me sentindo melhor, estou com os objetivos em mente, planos em mente pro canal, vídeos novos, maneiras de gravar diferente, parcerias novas, que, mano, deu um gás agora, com a parceria, vocês já devem ter visto a Warrior, né, mano, que dê produtos gamers e tudo mais, tipo, esse headset lindo aqui, ó, mano, esse headset lindo vai sair vídeo no canal, é o Raico da Warrior, mano, inclusive eles me mandaram, meu bebê, e agora eu sou gamer, né, mano, agora eu sou gamer, vai voltar umas, vou dar spoiler, inclusive tem um spoiler aqui, ó, que eu consegui ler, decifrar o que está escrito aqui, até botar aqui, ó, ninguém vai decifrar mais, de Minecraft, mano, só pra jogar uns mines greves, Enfim, gente, vai sair um, eu vou dar um spoiler, pra quem adivinhar o que é isso aqui, mano, ó, deu spoiler aí, e, enfim, gente, se vocês estão vendo o Vlog Raiz, provavelmente eu esteja na Duda, mozão, eu fiz parceria com esse óculos também que eu estou usando aqui, mano, altas parcerias, gente, altas parcerias, não sei nem porque que eu fiquei deprê esse tempo todo, mano, a gente está chegando aos 18 mil, espero que eu chegue de uma vez, e é isso, mano, não tem muita coisa pra falar, se eu falar mais coisa eu vou estar enrolando, eu estou com sono, então talvez eu esteja enrolando porque eu esteja com sono, está tendo votação, vou mostrar mais uma vez aqui, ó, que tal uma série de, uma série ou live jogando um novo game que estreia dia 25 do 5, o Biomultant, mano, é um jogo que eu, nossa, muito lindo, eu estava muito afim de jogar, mas, enfim, está tendo votação lá, e tem quatro opções pra vocês votarem, já deixa o like e deixa um comentário legal, mano, deixa um comentário legal que o YouTube vai ver que vocês estão curtindo, beleza? Então, esse é o recadinho que a gente vai dar pra vocês, eu estou bem, gente, eu estou bem, mozão também, estou com mozão, né, estou bem também, e é isso, gente, só meio, andei meio pra baixo, mas agora está tudo certo, eu estou falando com essa voz, porque essa cara é sono, tá, gente, não se preocupem, não estou deprê, é só sono, enfim, gente, então, vou desligar as coisas, arrumar a mochila aqui, que eu tenho que ir pro mozão, então era isso, deixa muito like, se inscreve no canal, valeu, falows e fui! Tchau, 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 tchau!